Fala galera, aqui é o Marcelinho, aqui é o Renatinho, somos da banda de lá, vamos gravar agora um tributo ao Timaya, fala um pouco a história sobre ele, Renatinho. Timaya, Sebastião, Rodrigues Maia, a lenda. Antes né Marcelinho, vamos agradecer desde já todo o pessoal que tá aí pra assistir a gente, toda a equipe do Sesc São Carlos, a equipe aqui que deu uma moral pra gente do Renan Lujan, né, alô Priscila, muito obrigado por todo o suporte e pelo carinho com a nossa equipe, tá, vamos falar um pouco sobre essa lenda, né, é uma referência gigantesca, não tenho o que falar sobre Timaya, talvez, é inexplicável, né, então como é inexplicável vamos falar um pouco da história dele, né, Timaya nasceu no ano de 1942 no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro, né, Tijuca pra quem não sabe é o bairro do Maracanã, muitos clássicos ali, exatamente, exatamente, eu sou carioca, né, então eu conheço ali, aquela área ali eu conheço, Sebastião Rodrigues Maia começou muito cedo, né, na música, ele morava numa pensão junto com 12 irmãos, ele era o caçula, poucos, poucos irmãos, sim, e ele foi conhecido como tinha o marmita, porque ele entregava marmitas pro pai dele e tudo mais, né, então rolava dele comer a marmita no meio do caminho, ele pegava uma mistura, um bife, ele já tocava o terror logo cedo, né, sem muitas delongas, o nosso repertório já começa com uma história muito bacana, Marcelinho, que a gente vai fazer uma, como que eu posso dizer, a gente vai, vai voltar e vamos falando um pouquinho de cada coisa pra não ficar muito longo, a gente vai explicar um pouco da primeira música que a gente vai tocar, que se chama Azul da Cor do Mar, uma música linda, inclusive, maravilhosa, e quando ele tava na casa do cantor Fábio, ele tava hospedado lá, o Fábio é o amigo dele, né, o melhor amigo, isso, isso, ele tava hospedado lá, naquela época da Jovem Guarda, que ele tava querendo pegar uma boquinha com Roberto, com o Erasmo, pra poder estourar, isso, 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 que ele voltou dos Estados Unidos, mas é uma hora que, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais essa história, e ele era muito solitário, ele tinha um problema muito grande com a solidão, ele era um cara muito alegre e tudo, mas ele tinha esse problema com a solidão, e no apartamento do Fábio, o pessoal fazia aquelas farras com as meninas e tal, ele ficava no sofá dele, sozinho, tranquilo, e ele, num desses dias de solidão, ele olhou pra um quadro que tinha uma mulher, uma onda, e ele imaginou essa música, né, ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, e a gente vai executá-la pra vocês agora, a gente espera, né, que vocês gostem aí, viu, muito obrigado. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto pra cantar, dizer que aprendi, E, na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro rir, Mas quem sofre o tempo tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Na vida há algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor no mar Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Eu tenho tanto pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Na vida há algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor no mar Ah, um lobo É um sofrer É um sofrer Com duvet E quando o inverno chegar Eu quero estar juntas Pode voltar Eu quero estar juntas Que é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Me trago essa onda Para lidar Me trago essa onda Para lidar Me trago essa onda Para lidar Meu amor Onde o céu está tão lindo 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 E quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti 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 Onde o céu está tão lindo Oh, yeah É isso aí, galera Vocês acabaram de escutar a música Primavera E essa música tem uma história bonita, né, Renato? Poxa, com certeza, né? A gente falou um pouco da Azul da Cor do Mar Logo em seguida veio a Primavera E é uma história bem bacana Não dá pra deixar de falar, né? Não, foi o primeiro sucesso gravado Que deu o bom no Timaya Ele deu uma música pro Roberto Carlos Que chama Não Vou, Não Vou Ficar E essa música foi gravada no ano de 1968 Se eu não me engano, é isso aí E a Primavera foi gravada logo no ano seguinte 1969 Que deu aquele bom, né? O Timaya, como se diz o próprio Fábio Ele acordou, ele dormiu numa sexta-feira Ele acordou na segunda-feira, famoso Famoso Só pra você ter noção, né? E ele tinha, né? Ele era um cara muito apaixonado e tal E ele se encantou por uma moça chamada Janete E ela não dava a mínima pro Timaya Querendo ou não, né? Ela andava com o pessoal Mas ele dava as investidas e não tinha sucesso Quando ele estourou nas paradas Ela começou a olhar ele com outros olhos também Acontece muito E nessa coisa, né? Nessa paixão Que parecia uma novela e tal Ele fez uma música pra ela Que a gente vai tocar agora na sequência Que se chama Não Quero Dinheiro Você concorda com isso? Ah Acontece, né? Acontece? Acontece Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Eu vou pedir pra você me amar Porque eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vem ser dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é o que eu espero Vida o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você tem Desculpa essa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz e amar por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Meu amor E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vem ser dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Eu não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é o que eu espero Vida o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vem ser dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Eu não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é o que eu espero Vida o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus Eu não fui lá Você matou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão que minha falta batia E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Carapapapá 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 Eu como fui nessa sombra Em sonhos me desce passada E na parede do meu quarto Aí está o seu recado Eu nunca vou tentar Pense até em me mudar Um lugar qualquer que não existe O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Mais do que sei Mais que pensei Mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Eu sou feliz Agora E não, não vá Embora Não Vou morrer de saudade Não, não vai embora Eu vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Isso aí galera, fizemos mais uma música maravilhosa do Tim Maia Renato vai falar mais um pouco sobre as canções Ai gente, é até difícil falar né, mas vamos lá A gente fez duas canções, o Tim Maia era um cara muito família E tem a coisa da solidão, mas ele era um cara muito família, muito sentimental A gente fez, gostava tanto de você E tem uma coisa muito interessante que eu falei anteriormente Que a música Não Vou Ficar foi gravada pro Roberto Carlos né Que veio aquela linha meio soul, meio funk-ar e tal Porque o Roberto queria gravar isso Mas o Tim Maia queria muito mostrar pra ele uma música E ele não queria ver, depois que ele falou Poxa, mas qual música que você queria me mostrar? E foi essa, né Você Então você imagina se o Roberto também tivesse gravado essa música Se não seria um sucesso tremendo Mas tinha que ser na voz do Tim Maia E foi gravada maravilhosamente Do jeito impecável que ele sempre gostou de cantar Tem mais coisas aí pra gente contar ao longo do tempo Mas vamos de música Porque o show não pode parar Espero que vocês estejam gostando E tu levantar Não há nada de igual Não há nada de igual Não lê e a ponta Não há nada de igual Não há nada de igual Não lê e a ponta Não lê e a ponta Não lê e a ponta Não há nada de igual Não lê e a ponta 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 Toma o Guaraná, suco de caju Põe a bala para a sobremesa Ei! Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale o que vier Vale o que quiser Também pode dançar homem com homem E também mulher com mulher O resto pode! E vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale o que vier Vale o que quiser Também pode dançar homem com homem E também mulher com mulher Vale tudo E vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale, vale tudo Também pode dançar homem com homem E também mulher com mulher O resto pode! Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale, vale tudo Show de bola, show de bola Agora a gente voltou animado, hein, Renatinho? Opa, com certeza Só música pancada, cara Com certeza Cara, falando em animação A gente contou um pouquinho da história, né? De música e tal, tal Só que eu não poderia deixar de falar Como que começou ali a trajetória do Tim Maia, né? Ele tinha um grupo, né? Grupinho de molecada Que se chamava Tijucanos do Ritmo Onde foi o padre, se eu não me engano, né? Frei Cassiano Deu dinheiro pra eles, né? Pra eles comprar a primeira bateria Os instrumentos pra poder tocar em Kermesse, etc, né? E logo que acabou esse grupo, né? Veio os Sputniks Nossa Que, por coincidência, Roberto Carlos Quem que tocava nessa banda? Roberto Carlos fazia parte desse grupo Só que nem ele e nem o Tim Maia cantavam Só pra vocês acreditarem Eles ficavam só no backing vocal Porque eles não falavam inglês Então era um outro rapaz que cantava, né? Em inglês E ele tinha esse traquejo pra poder cantar em inglês Aí logo depois Teve uma aparição muito tímida na televisão E logo acabou, né? E com isso, Marcelinho Veio uma fase bem triste da história do Tim Maia, né? Que foi o falecimento do pai dele, né? Logo aos 15 anos do Tim Maia E nisso ele fez uma correria Mentiu pra família Falando que tinha família esperando ele nos Estados Unidos Pegou e foi pra lá Não tinha ninguém Entendeu? E não tinha ninguém Se eu não me engano foi no ano de 1963 Que ele foi, né? Logo ele foi, né? Depois de um tempo ele foi deportado pro Brasil No ano de 1964 Ele ficou oito meses na prisão E aí que, como eu falei lá Vocês vão saber como que surge o nome Tim Maia Foi quando ele saiu da prisão Que ele ficou oito meses aqui no Brasil E já saiu decidido a entrar nessa vibe da Jovem Guarda De embalar mesmo atrás do Erasmo, do Roberto Enfim, né? Tem muitas histórias onde ele vai no apartamento do Roberto E fala que vai matar ele e tudo Porque ele queria uma chance Então, ele era um cara super sentimental, né? Se eu for parar pra falar aqui Assim, eu estudei muito a história do Tim Maia, cara Porque eu sou um fã, assim, né? Meu pai, todo mundo, a família Todo mundo é muito fã Porque você ouviu no Tim Maia Exatamente E foi mais ou menos assim que surgiu mesmo, né? O nome Tim Maia, né? Foi logo depois que ele saiu da prisão e tal Que teve esse divisor de águas na vida dele Assim, digamos, né? E embalando um pouquinho mais aí, né? Um pouquinho mais na história do Tim Maia Ele fez muito sucesso Ganhou muito dinheiro Mas ele perdeu muito dinheiro também Levou muito processo Porque ele não ia nos shows Às vezes ficava muito doidão E não aparecia E isso, automaticamente Acabou se tornando uma coisa ruim Mas uma coisa também dele, né? Então, eles fizeram Eu lembro que o Caetano deu uma entrevista Que eles fizeram um especial Foram fazer um show dele E eles fizeram os takes com a câmera Pegando tudo, ele e tal, tal Porque eles tinham medo do Tim Maia não aparecer no outro dia Porque ele estava na passagem do som no dia anterior Entendi E ele não foi, cara E foi o melhor show que a TV lá apresentou Então, assim, ele era muito doido Ele tinha essas coisas, né? Logo mais, né? Pro final, assim, da carreira dele, né? Ele mudou pra Barra da Tijuca Onde ele pegou essa coisa de ossíndico Essas coisas, tal, né? Ele tinha um amor muito grande Com crianças Cachorros, né? Que legal Eu vi na entrevista que Ele colocava na casa dele Mais de 60 crianças, cara Mandava comprar coisa pras crianças Tanto que Tanto que se você vê a gente estudando Naquele DVD que a gente assistiu dele Ele fala O lanche das crianças aí Que não sei o que Paraná, Paraná É o pessoal do seu fanato Que ele Que ele bancava ali e tal E ele Tinha um bom coração Ele tinha Ele tinha Ele tinha um bom coração O pessoal falava que As pessoas até se aproveitavam disso Porque precisavam de um dinheiro E pegavam o dinheiro do Tim Maia e tal Aquela coisa Ele não tinha muito Se a gente for estender muito aqui Vai falar demais Porque ele entrou numa época Que ele virou ufólogo, cara Que ele queria saber mais Dos extraterrestres Cara Coisa de maluco Tem muita coisa, cara Muita coisa do Tim Maia E eu acredito que é por isso Que a gente foi Até escolhido, né? Pra fazer esse tributo Por ser fã mesmo Por gostar da história, né? E tá aqui Podendo falar um pouco Dessa história pra vocês E pra finalizar, né? Já vem a parte não tão legal Que foi no ano de 1997 Tim Maia já tava ali Com seus 55 anos e tal Ele foi chamado pra fazer a virada O show da virada Do ano ali pra televisão e tal E já era um dos últimos shows dele, né? Logo em 1998 Em março Se eu não me engano Acho que é dia 15 de março Ou dia 8 de março Alguma coisa assim Não vou lembrar agora Mas foi aquele show Que ele foi fazendo Um teatro Ele convocou a família inteira Os amigos e tal Que isso ia render um CD Ia render televisão também Ia render muita coisa Não sei se era CD ou disco Na época, né? Mas enfim Acabei falando CD aqui Mas ia render várias coisas boas E ele tava escondendo já O seu estado de saúde Então Nesse ano, né? Aos 55 anos O Tim Maia Na hora de fazer Esse show Ele Como a gente viu, né? Ele pede Um sinal ali, né? E Enfim Se Acaba A trajetória Do nosso querido Tim Se despediu E como ele dizia O Fabiano A gente sabe A hora de começar A nossa carreira Mas a gente não sabe A hora de terminar Então Essa frase Eu tô carregando comigo Há algum tempo aí, né? É forte, né? Mais ainda Exatamente Exatamente Como se diz, né? A estrada é longa Mas o tempo é curto Ele também dizia isso Muito bom Então Fiquem com Deus Agradecemos demais Né? Esse tempo que passamos juntos Com vocês Aqui Né? A gente espera que vocês Tenham gostado Do som Tenham gostado, né? Das interpretações Das músicas, né? Que foi feito É conhecido bastante Sobre a história também, né? Do Tim Maia Foi tudo feito Com muito carinho Com muito amor Pesquisa Né? Não é fácil Falar sobre o artista Como o Tim Maia Que tem muito mais coisa Pra falar aqui Só que A gente vai Se estender aqui Vários dias Pra falar Um resumo, na verdade De uma pessoa Tão peculiar Como o Tim Maia Que é gigante Me dê motivos Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivos Vai ser agora Estou indo embora E o que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim E é nessa hora Que o homem chorar E a dor é forte Demais Pra mim Pode crer Você foi estuda a perder Não podia me fazer O que fez E por mais Que você tente negar Ninguém é motivo Pode crer Eu vou sair por ali E provar Que eu posso ser bem feliz Me encontrar Alguém que saiba Me dar Me dar motivo Me dê motivos Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivos Vai ser agora Estou indo embora Estou indo embora E o que fazer? Eu estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim E é nessa hora Que o homem chorar E a dor é forte Demais Pra mim Pode crer Você foi estuda a perder Não podia me fazer O que fez E por mais Que você tente negar Ninguém é motivo Pode crer Eu vou sair por ali E provar Que eu posso ser bem feliz Encontrar alguém Que saiba Me dar Me dar motivos Me dar motivos Que eu possa ser bem feliz Que eu estou indo embora O que é isso Para o melhor E ver Querie E ver Para o melhor A 세�imiento A seguir получается Tampá Veco Eu preciso a te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te rodeia Eu preciso te tocar E outra vez te vestir E voltar no sonho Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentir Eu preciso desobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Depois de um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te rodeia Eu preciso te tocar E outra vez te tocar E outra vez te impressionar E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Depois de um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Da emoção E faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz do coração Do coração Do coração A gente deixa aqui o nosso abraço Nós somos a banda de lá Quem quiser entrar em contato conosco Pode falar com a nossa empresária A Priscila Bom, a gente está aí Está à disposição Um grande abraço A toda a equipe do Sesc São Carlos Um abraço Ao Renan Lujan Que deu todo esse suporte Maravilhoso E é isso Fiquem com Deus Nós somos a Banda de Lá Banda de Lá A Mãe A Mãe A Mãe Iracema e Itamaracá Pouso seguro São Vicente Pra seus abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Desculpe por nos sete mares Navegar eu quero Uma mudança me guiar Com a firmeza e o lampejo do fará E eu preciso ir lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Andados, reis e Ibanema Iracema e Itamaracá Pouso seguro São Vicente Pra seus abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Desculpe por nos sete mares Navegar foi bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Desculpe por nos sete mares Navegar eu quero Tchau Valeu, valeu, valeu Até uma próxima Essa foi a banda de lá Eu sou um Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti